Tarsan É show de Tarsan com seu conjunto tribal Todos os bichos formam uma grande fila Surgiu um brilho pinto choque de gorilas Macacas, sienas e laura de oa Titão maquiadas levam fama de atoa Crocodilos atuando de gambistas Mil avestruzes lançam break na pista Não aparece o astro moreno Suas coxas suando igual ao sereno Dá o seu ruivo dos grandes macacos E os bichos loucos caem todos de quarto Tan tan tan, é Tarsan, é Tarsan Tan tan tan, é Tarsan, é Tarsan Tan tan tan, é Tarsan, é Tarsan Tan tan tan, é Tarsan Tan tan tan, é Tarsan Fortes mostrando sua tanga de onça Chita sensual se fazendo de sonça Niquima a prima fala olha o respeito Alma e fofota mal mostrando o peito Jani sentada numa mesa de vista Olhando empocada uma macaca surrista Chica estressada fala Jani não é nada Ela é penetra, é só que fica mestrada Fica animado, uma loucura, um show Chita estressada gritando, oh, oh Tazango, cibó, quer o seu microfone Peque de araboca, grita, hey, hey, Johnny Tan tan tan, é Tarsan, é Tarsan Tan tan tan, é Tarsan, é Tarsan Tan tan tan, é Tarsan, é Tarsan Tan tan tan, é Tarsan Tan tan, é Tarsan Mais de mil quadras criadas Gritam quero rei pra mim A elefanta empresária O santo, o lindo, vingente Reclama em alto e bãozão Que penetrou muita gente Tan, 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 é Tarzan, é Tarzan Amém